Essas é só pra quem curte rave menos, certo? Muito louco! Naquele pique Naquele pique Mandarão, mandarão, M.S.A. Aê Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Voltei uma bala boa, uma bala que bate a onda Aquelas coisas né bebê Eita la uei,ita la uei,ita la ya Voltei pra rua das puta porque aqui é meu lugar Eita la uei,ita la uei,ita la ya Voltei pra rua das puta porque aqui é meu lugar Eita la uei,ita la uei,ita la ya Voltei pra rua das puta porque aqui é meu lugar Vem de pato, volta a mão do baco baco Vem de pato, volta a mão do baco baco Vem de pato, volta a mão do baco baco Vem de pato, volta a mão do baco baco Vem de pato, volta a mão do baco baco Vem de pato, volta a mão do baco Vem de pato, volta a mão do baco baco Obrigado.